dia vivo. Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao mais um Deguste com Tenkini, hein? Esse é o nosso episódio número 2, filho, número 2. E aí, qual vai ser a nossa novidade hoje, hein, Fernando? Boa noite, Tenkini, você tá bom? Graças a Deus, o pessoal tá chegando aí. Vai compartilhando aí, pessoal. Você que tá no YouTube, temos uma novidade hoje. Hoje a gente tá transmitindo também para o Facebook ao vivo, hein, galera? Convido o pessoal, compartilha a nossa live aí que a gente vai fazer um negócio hoje show de bola, hein? O que você tá planejando aí pro pessoal, Tenkini? Pois é, pois é, pois é. O pessoal pediu pra degustar aí, degustar um peixinho. Falou, Tenkini, eu quero degustar um peixinho, filho. Então eu já tô preparando ali o peixinho ali no forno, legal, tranquilo. Só que o Tenkini é o seguinte, né? Degustar peixinho em qualquer lugar você tem gosto do peixinho, né, filho? Então eu pensei assim, pensei e falei, vou fazer um peixinho na manteiga. Hum, saudável. Show de bola, top. Só que aí é o seguinte, não vai ser qualquer manteiga, não. Não vai ser qualquer manteiga, não. Sabe por quê? Por quê? Vai ser a manteiga que a gente vai fazer, filho. Essa aqui já tá pronta só pra dar água na boca. Ó, 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 ó. Essa aqui tá com alecrim, filho. Peixinho na manteiga com alecrim. E a gente vai aprender hoje a fazer uma manteiguinha em casa, filho. Manteiguinha em casa, hein? Assim é bom, porque tá tudo tão caro a gente fazer uma manteiguinha em casa, vale a pena. Top do top. Vai ser o peixinho no forno. Top com a manteiguinha com alecrim feito aqui. Vou ensinar vocês. Tenkini vai ensinar vocês. Enquanto o pessoal vai chegando aí, a gente já vai começar a mostrar pra vocês aqui, ó, como é que vai funcionar. A gente vai fazer. Já tô com creme de leite aqui, galera, ó, ó. Nosso ingrediente principal, hein? Ó. Aí você falou, mas esse creme de leite não é de caixinha? Não, filho. Não, filho. De caixinha não vai funcionar. Esse aqui é o de garrafinha, ó. Você quer fazer a manteiga coba criada aí na sua casa? Você vai lá no supermercado, lá nos seus conhecidos. Pode até comprar direto da fazenda, né? Aqui o que eu tenho que ir aqui conseguir a garrafinha de meilito aqui, ó. É creme de leite. Mas por que tem que ser da garrafinha, não pode ser da caixinha, né? Tudo creme de leite? É a forma? É o plástico que ajuda a fazer manteiga? Boa pergunta, boa pergunta que já merece aqui, ó, ó. Um brinde cestou no meu leitinho aqui, coba criada. Boa pergunta, boa pergunta. O de caixinha já foi homogenizado, filho, homogenizado. Ele já sofreu uma pressão lá na fábrica, lá. Então ele não vira, ele não vira manteiga, filho. Tem que ser... Olha só. Pasteurizado. O pessoal que tá nos assistindo talvez não sabe o que é homogenizado, o que é isso? Homogenizado? Como é que não vamos fazer, hein? Homogenizado é o seguinte, vamos lá. Quando você tem um leite, filho, você tem um leite igual esse leitinho que eu tô tomando aqui, coba criada na sexta-feira. Dentro desse leite aqui, você tem glóbulos de gordura, filho. O que que é glóbulos de gordura, filho? São as bolinhas que são as gorduras aqui dentro. Aí essas bolinhas, elas se juntam e separam. Você já comprou aquele leite de saquinho antigamente ou já tirou leite na roça? Quando você ferve ele, não separa uma nata? Quando você ferve ele, não sobe assim uma nata? Aquilo ali é gordura. É gordura. Quando você deixa o leite parado na geladeira, o leite da roça, aquele leite bem gordo, você vai pegar no outro dia, não tem uma camada de gordura em cima? Você pode separar aquela gordura ali, ó, que aquilo é creme de leite. Entendeu? É o creme. Aí quando você homogeniza, você pega essas bolinhas grandonas assim, ó, quebra elas, passa numa máquina, elas ficam tudo pequenininhas. Aí elas não conseguem mais subir daquele jeito. Por isso que o leite de caixinha, você já viu que o leite de caixinha não separa gordura? Não, assim, eu só compro na caixinha e faço comida, eu não sei se ele separa. É, mas ele, você pode ferver ele que não separa aquela nata do leite gordo da fazenda. Mas ele tem gordura, se for integral. Por quê? Porque as gorduras foram quebradas, as bolinhas foram quebradas, entendeu? Tem uma máquina que chama homogeneizador, que quebra a gordura, aí homogeniza. Aquele leite, aquela creme de leite da caixinha é homogenizado. Como ela não separa, ela também não vira manteiga, entendeu? Então, a matéria-prima da manteiga é leite. Aí você tira a gordura do leite. É, a matéria-prima da manteiga é o creme. Você tira do leite. Tá perfeito o raciocínio. Por quê? No leite, a gente vai ter um teor, a gente fala teor, é porcentagem, entendeu? Então, você vai ter um teor de gordura ali, dependendo do animal, da raça, né? Por exemplo, gado gérsei tem mais gordura, depende da alimentação, depende da época do ano, mas tem que ser acima de 3% de gordura, é o mínimo. Dependendo da alimentação, da época do ano, da raça, dá 4%, chega a quase 5%. O gado gérsei dá muita gordura, entendeu? Então, você pega esse leite, passa numa máquina que chama centrífuga. Você lembra do... Quando a gente era criança, que a gente ia nos parquinhos de diversão, que tinha o chapéu mexicano, que ficava rodando assim, e sentava numa cadeira... Aqueles brinquedos hoje não é permitido mais não, né, velho? De vez em quando soltava uma cadeira daquela com a pessoa junto, tampava na testa de um que estava assistindo ali, tinha muita exposição que era assim. Aquilo ali, tipo uma centrífuga, entendeu? Você lembra do mexicano, chapéu mexicano? Pessoa sentava na cadeirinha, pendurada na corrente assim, ligava aquele negócio e ficava rodando igual um globo de gordura? Muitos globos de gordura, é. Aí o que acontece? Como a gordura é mais leve, ela vai para o meio da máquina. Aí você retira... A gente chama de creme, entendeu? Então, como eu falei, o leite tem aqui... Vamos pegar um leite normal aí, 3,5% de gordura, 3,6% de gordura. Quando você concentra nessa máquina, ele chega a quase 50% de gordura, o creme. Entendeu? Você concentrou essa gordura, aí por isso que é o creme. Entendi. Você tira o creme. Aí você pega esse creme, esse creme que vende aqui no mercado, que a gente consegue, ele normalmente é 35% de gordura. Que é o ideal para fazer manteiga, sabia? Porque a manteiga tem que fazer com creme entre 35% e 40%. Entendeu? Numa indústria, você tira mais alto, aí você dilui, faz os cálculos matemáticos e consegue a 35%, entendeu? Então, esse é o nosso creme. Então, para resumir, nós estamos contando a história até de chapéu mexicano. O pessoal quer saber de fazer manteiga, né? Então, como é que você vai fazer manteiga, Taikini? Primeira coisa. Vai lá, pega um creminho de leite, cobra criada, despasteurizado aqui, top do top. Beleza? Depois, eu tenho que dar uma bicada no meu leite, que hoje é sexta-feira. Eu estou light, que quando eu estou mais top, eu tomei iogurte de açaí. Aí é top do top. Mas hoje é uma sexta-feira normal, eu estou de leitinho integral. Homogenizado aqui, olha. Não separa gordura. Então, olha só. Aí a gente vai fazer o seguinte. Agora que está o mistério. Como que esse creme vai virar manteiga? Qual que é o mistério? Espera aí, rapidinho. Antes de você falar o mistério, eu preciso, além do creme, de mais o que para fazer manteiga? Só. Só? Só o creme, filho. Só o creme. Você pode... Assim, quando eu estou falando só o creme, porque a manteiga pega o creme, bate e vira manteiga. É obrigatório o creme. O que é opcional? Por exemplo, a gente vai colocar aqui sal, salzinha aqui, olha. Manteiga salgada. Bateu o sal. Entendeu? Então a gente vai... Só que essa nossa é mais coba criada ainda. A gente vai temperar ela. Essa aqui já está pronta, que eu fiz, que é de alecrim. E essa que a gente vai fazer hoje vai ser de chamechurris. Como é que chama isso? Chamechurris? Chamechurris. Ó, chamechurris. Chamechurris para a gente ter amanhã no churrasquinho de linguiça, jogar uma manteiguinha em cima da linguiçinha para ficar a coba criada. Entendeu? Então o obrigatório é isso aqui, ó. Creminho de leite. Tem que estar gelado. Temperatura ideal para você bater a manteiga. É temperatura de geladeira. Se for quente, dá ruim. Se for muito gelado, dá ruim também. Tem que ser temperatura de geladeira. Em torno de 8 a 12 graus. Beleza? Sim. Aqui o creme. Aí lá na indústria, logicamente, bate numa máquina que tal de detalhe. Aqui nós vamos bater na nossa máquina de prástico, né, filho? Pega um potinho aí na sua casa, um potinho de plástico, de vidro, o que for. O importante, igual esse aqui, ó. Ele é quadradinho, né? Por quê? Porque você tem que bater. Se botar um negócio muito redondo e ficar rodando, não vira manteiga fácil, não. Porque os globos de gordura é feito, tem que dar porrada um no outro. Tem que ter, formar, formar, igual o milkshakes, é o chantilly, os globos de ar. Aí você forma a manteiga, entendeu? Então eu vou usar esse potinho aqui, olha que legal. Potinho fera aqui. A gente vai adicionar aqui o nosso creme de leite. Ah, e a Juliana de Assis está dando boa noite para você, é só aluna. Juliana, Juliana é fera. Boa noite, Juliana, beleza? Seja bem-vinda. O candidato Adelso também. O candidato Adelso é bem-vindo também, filho. Só tem fera aqui, ó. Só coba criada na nossa live, hein? Gente, se tiver alguma pergunta aí para o Tenkini no meio aí, pode ir fazendo, a gente vai... Pergunta difícil, nós não estamos respondendo hoje, não. Só pergunta fácil, filho. Ó, compartilha, curte, joga nos grupos, chama os amigos, clica no sininho, não tem negócio de sininho, precisa chamar o sininho, clica no nosso... No nosso... Como é que chama aí? O canal, o canal do Tenkini. Ó. Ó. Ó o creme, ó o creme, ó o creme. É bonito, né, não? Hein? Ó. Nós vamos colocar aqui, ó. Posso colocar até mais um pouquinho, porque o normal é colocar 40% do conteúdo do frasco, né, filho? Quando é na indústria, a gente põe assim, 40% da batedeira de manteiga. Então, vou botar mais um pouquinho, porque essa manteiga fica tão top, filho, fica tão top, que a gente tem que... Ó. Creme... O creme... Hum... Creme de leite é bom demais, filho, aqui, ó. Ó. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Então, isso aqui é o básico que eu falei, ó. É o creme de leite, filho, aqui, ó. Tá vendo? Bonito, legal, cremoso, hã? Creme de leite, filho. Aqui, ó. Olha aí o Cândido, aí. Esse Cândido eu vou te falar, hein. Você vai... Ô, filho. Você top do top aqui, ó. Fechou. O que tem que fazer agora? Bater. Agora é a parte... A parte mais difícil, filho. A parte mais difícil. Vou até dar um... 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 Um caprichado aqui no meu leitinho. Você tem uma música aí pra colocar, pra poder... Eu até tenho, mas eu acho que não pode pôr, não, sabe por quê? Eu acho que o YouTube corta depois. O YouTube corta. Mas eu tenho uma música legal, quer ver? Vamos ver se o YouTube vai cortar? Agora a gente tem que balançar, hein. Ô, Alexia. Toca na manteiga. Não fica live de Terra Santa no Apple News. Tá dando pra ouvir? Agora balança, filho. É bom que faz ginástica, né? Aqui. E manteiga engorda, tem quem? Alex. Pausa. Hã? Manteiga engorda? Fazer manteiga emagrece. É, tá vendo. É. Porque aqui nós vamos bater isso aqui, ó. Eu vou tirar a música, senão o YouTube vai cortar nessa live. É, corta aí. Ó. Aí o que você faz? Você vai na manteiga, na manteiga. Eu vou cantando aqui, isso que é legal. Manteiga, 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 manteiga. Aí vai batendo, assim. Aí você fala assim. Eu tenho que ir, não precisa me pôr na batedeira. Porque eu tô querendo ficar musculoso, assim. Fico malhado. Mas se quiser, pode pôr na batedeira? Pode pôr também. E liquidificador? Não. Liquidificador vai quebrar. Vai bater demais, vai destruir tudo. E aqueles mixers, assim. Também não funciona, não. Você tem que pôr na batedeira, naquela de fazer glacê. Tá. Bateribolo. Entendeu? Ó. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Ele começa a virar primeiro um chantilly, tá vendo? Aham. Por quê? Vai incorporando o ar. Ah, o segredinho aqui, ó. Dá uma estampadinha. Vai sair os gases dissolvidos. As manteigas têm gases dissolvidos também. Quando é na indústria, a gente tem uma válvulazinha lá na batedeira que tira esses gases dissolvidos aí. Tá começando a vazar minha batedeira aqui. Precisa de uma borracha mais coba criada. Mas tem que bater mais rápido. Mas demora mesmo. Demora mesmo, não tem que ter pressa, não. O quanto é que você fica batendo, assim? Na indústria, na indústria coba criada, é 40, 45 minutos. Mas aqui não vai ser isso, não. Porque senão tem que ir. O teguinho vai terminar lá. Assim, ó. Né? Então vamos ver se... Vamos ver se fica mais coba criada isso aqui. E vai mais rápido, né? Mas eu vou mostrando o processo pra vocês, ó. A Alcântido falou que é gás carbônico. É, gás carbônico libera. Tem que tirar, entendeu? Se você não tirar... Mas entra oxigênio pra respirar igual o nosso pulmão e sai gás carbônico ou não tem nada a ver? Não, não. Essa já tá presente lá no creme, entendeu? Mas se você não tirar, dá sabor. Pode dar sabor ruim com manteiga, entendeu? Quando é na indústria, tem uma válvulazinha lá na batedeira. Que a gente bate nela e faz... Igual o caminhão freando, assim. Aí você sabe, tirou. Entendeu? E margarina faz assim também? Não, não é margarina. Margarina não, ninguém faz. Então, o alante de manteiga, copa criada. Não é igual, não? Aí fala que manteiga engorda. Como é que engorda? Quantas calorias já foi? O Tenkino já perdeu aqui nessa brincadeira? Aí vamos mostrar pra vocês o seguinte. O meu preparo físico aqui também... Tá virando... Vamos ver aqui, ó. Tá virando chantilly, tá vendo? Olha lá. Ó, já não é aquele creme líquido mais, tá vendo? Uhum. Esse que é o top do top do top, hein? Daqui a pouco, ele vira manteiga do nada, filho. Entendeu? É do nada. É como se fosse mágico, assim, ó. Você tá balançando aqui, ele vira chantilly, aí você vai balançando, daí a pouco, do nada, tum, vira manteiga. Aí, quando é na batedeira, ó, 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 tá mudando barulho, hein? Ele muda o barulho, porque a batedeira fica rodando, né? Aqui o Tenkino tá rodando só a cabeça de ficar com muita batedeira. Ó, tá virando, tá virando, hein? Não bater, eu vou bater até aqui, ó. Batei até aqui, ó. Ó, mudou o som, mudou o som. Ó, ó. Não vou parar, não, senão diz nada, mas daqui a pouco eu mostro pra vocês, ó. Já não é mais difícil. Acelera aí, Tenkino. Ó, tá virando, tá virando. Ainda bem que virou rápido, porque... Tô preparado fisicamente pra bater manteiga, senão... É muito leite que eu tô tomando. Vou pegar uma colher e bater com a colher, dá errado? Não, dá errado. Se tu falou em colher... Se tu falou em colher... É, eu vou pegar pra mostrar o chantilly. Olha aqui! Olha aqui! Esse é o ponto, ó! Antes de virar, esse é o ponto antes de virar, aqui, ó. Tá vendo que não tá líquido mais? Uhum. Ó. Faz isso não, Tenkino. As boas práticas de fabricação. Próximo passo agora é a viragem. O Kandio, que eu falo que na indústria 40 minutos, é isso aí mesmo, Kandio. Só que lá... Tem a maquininha, né? Aqui tem o Tenkino. Você é mais eficiente que a maquininha, hein? Não é não, é porque... Aqui bate, 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 bate mais rápido, né? Mas cansa mais, né? Agora tem que virar, né? Isso não virar. Tá voando manteiga pra todo lado. Vai, Tenkino, cadê você? Tô achando que o Tenkino saiu da transmissão, hein? Ixi, Maria. Vamos aguardar, ele deve tá voltando. Deixa eu checar. Voltei. Ah, voltou, voltou. Nossa, você bateu tanta manteiga aí. O que você fez aí? Vou te falar o negócio. Foi manteiga no computador, no mouse, em tudo. Foi mesmo? Teve acidente doméstico aí? É, mas não foi filmado, não. Ninguém tá sabendo disso, pessoal. É só nós aqui. Você desapareceu aí do nada. Eu sumi? Sumiu. O pessoal, será que ficou preocupado com o Tenkino? Cadê o Tenkino? Virou manteiga! Vamos bater mais. Vamos, Tenkino. Me ajuda aí, filho. Tá achando o quê? Sexta-feira? Deus pega. Quem que teve ideia de fazer manteiga? Sexta-feira, não sei lá. Batido na mão. Sexta-feira, bebê. É uma coisa de doida. Tá virando, tá virando, tá virando. Pode virar também, se não falar. Esse tem que ir a comer criada, filho. Tá virando, tá virando. São 40 minutos aí, sacudindo. Não, tá doida. É o canto de cola, são 40 minutos aí. Não, isso é na fábrica. Aqui já tá quase. Também depois eu posso comer dois pedaços de peixe. Ó, tá virando. Também pra você ensinar a fazer a manteiga gui, né? Manteiga gris. É gris ou gris? Ó, tá virando. Você acha que eu tô brincando? Isso aqui malha mesmo. Ó, tá quase, hein? Mais um pouquinho. Tô ficando vermelho igual um pimento. Toma um pouquinho de leite aí pra você re... Não! Pode pôr leite não, é assim mesmo. Não, você é bebê. Ah! Tá quase. Aqui, então, você tá batendo aí, você não tem nem... Tá virando, tá virando. Tá virando? Tá virando. Tá virando. Como é que surgiu a manteiga, você sabe? Você sabe alguma coisa da história? Ai, meu Deus! A manteiga é antiga. A manteiga era da época dos povos bárbaros. Você sabia que a manteiga não era bem vista lá, não era um despojo dos povos bárbaros que eles não gostavam. Mas tem recado vindo lá da casa do vovô e da vovó lá. Oi, papai. Ela tem quininha? Ela tem quininha. Ela tem quininha, tinha que estar aqui pra ajudar o papai. Essa é a manteiga. Tá virando. Tá virando. Vitor mandou um beijo. Vocês vão ver a mágica agora, ó. Olha que virar. É uma hora só, tá quase. Ó, ó. Tá soltando soro. Tem uma leiteira. Esse soro da manteiga aqui. Ó! Tá vendo a diferença? Uhum. Muita. É muita diferença. Olha só. O Cândido quer saber como é que você vai lavar essa manteiga aí. Água gelada. Cinco graus. Eu acho que eu vou beber essa água gelada tudo. É pra vocês não saibam que tem um forno assando peixe aqui atrás de mim. Vou até desligar. Então, aqui tá uma sauna, filho. Aqui é uma beleza. A sauna da manteiga. Olha. Ih, soltou. Virou. Olha lá. Tá vendo? Vou mostrar. Cobra clara, Tecino. Agora eu vou balançar pra você virar mais. Olha lá. Vou mostrar pra vocês. Uh! Top! Olha lá. Olha que bacana. Olha lá. Separou o leiteiro. Uhum. E tá vendo os globos de manteiga? Uhum. A top do top. É show de bola, filho. Vale a pena demais. Olha lá. Deixa eu dar mais uma complementada aqui. E a gente vai tirar esse leiteiro. E vai lavar a manteiga. Depois eu lavo... O que é leiteiro? O que é leiteiro? Leiteiro é o soro da manteiga. É esse soro que sai. Quando faz o queijo, não sai o soro? Uhum. Aqui na manteiga, chama leiteiro. Por quê? É o nome que deram pra ele. Por que não chama soro? É, pra não ficar igual, né? É. Deve ser isso. O cara pensou assim. Ah, vou chamar de soro. Não, vou chamar de leiteiro. Não, eu sei por quê. Vou te contar. Ah. O leiteiro é bem similar ao leite desnatado. Entendeu? É como se fosse um leite... Um leitinho. É porque é italiano, né, filho? Leiteiro. Aqui o Cândido perguntou... O Cândido perguntou se você sabe fazer manteiga de garrafa. Sei também. Podemos fazer uma live. Depois eu lavo a cozinha, tá, amor? Tá. Se eu chegar aí e estiver tudo sujo, você vai ver. É porque você não veio aqui ainda ver o estrago que o manteiga faz. Ele quer saber se leiteiro dá pra fazer bebida lática, ou ele tá mesmo afirmando isso, eu não sei. Tá? Uh! Bebida lática top do top, filho. E dá pra fazer também doce de leite. Mistura leite com leiteiro, faz doce de leiteiro. E dá pra botar no bolo, fazer bolo de fubá. Leiteiro é o top do top do top. E por que você tá sacudindo ainda, se já separou? É porque agora eu quero postrar pra ele, que eu sou o cara que... Que faço manteiga mesmo. Entendeu? Olha lá, ó. Nossa! É bonito de ver o seu trabalho recompensado, Ana. Tá vendo? Uhum. Tá vendo o leiteirozinho? Olha lá. E a manteiguinha? Aham. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o leiteiro. Jogar pra baixo aqui. Ó. Sumi. Põe eu aí. É que eu queria pôr você grandão. É o de lá. É, mas é eu que tô ficando grandona. É, porque você ficou em primeiro plano, porque eu fui derrubado pela manteiga. Tá bom, dá pra ver lá. Olha o leiteiro saindo. Tá vendo? Uhum. Ó. Ó. Viu? Aí ficou a manteiga. Agora a gente vai fazer a primeira lavagem. Ai, nossa senhora, caiu esse manteiga no computador aqui. Ó. Aqui é tudo alta tecnologia nessa live. Tá vendo a manteiguinha bonitinha? Mas ainda tá flocos. Ainda não tá aquela manteiga top, né? Uhum. Então a gente vai botar um pouquinho de água gelada aqui, ó. A 5 graus? 5 graus. Precisa de termômetro ou você tem alguma dica assim pra quem não tem termômetro? Largo de geladeira. Largo de geladeira. A geladeira fica em torno de 8 a 10 graus, entendeu? Uhum. Aí a gente agora faz uma lavagem, tá vendo? Não precisa bater tanto mais. É só pra começar a tirar o leiteiro daquela... Tirar o restante de leiteiro que tava na manteiga, entendeu? Uhum. Ela já vai começar a separar mais ainda, ó. Aí já vai sair mais uma aguinha aqui. Ó. Mais clarinha, tá vendo? Porque essa água já tá lavando a manteiga. Isso aí é o chamado leiteiro ralo? É, esse aqui a gente nem usa mais. Já descarta ele, assim, ou faz alguma coisa, alguma mistura. Ele já tá bem água mesmo, entendeu? Uhum. Olha como é que já mudou aqui. Uhum. Agora a gente faz uma segunda lavagem. Pra retirar. O que que quebrou aí? Nada não. Preocupa com o que que quebrou, não. Preocupa com o chão. É. Aí agora a gente... Lava mais um pouquinho. Entendeu? Ó. Na indústria, normalmente, faz duas lavagens. Uhum. Mas como a gente tá fazendo aqui nesse potinho aqui, ele vai fazer uma terceira, porque tem que sair bem água. Ainda tá saindo meio... Tá, ainda aguadinho. É. Entendeu? Ô, Nelsinho, eu tô entrando aqui no Facebook, tem algumas perguntas aqui, tá? Não aparece aqui pra nós, não? Não, não apareceu, não. É o Ademir. O Ademir Crovato que tá fazendo a pergunta. Ele quer saber... Como é que faz pra... O que que você usa pra baixar a acidez do creme? Baixar a acidez do creme? Pode usar o tabornato. Como é que faz pra... Mas isso é da manteiga ou... Do creme. Baixar a acidez do creme. Uhum. Então é... Esse creme aí já veio pronto. Aí é na indústria... Já tá com a acidez boa. Hoje em dia os cremes das indústrias também já ficam bem mais tranquilinhos, né? Uhum. Quando a acidez era muito alta e tal, ali, pode usar um pouquinho de carbonato como redutor. Uhum. E o Emerson Patrick, lá de Guarani, também tá dando boa noite. Grande Emerson, boa noite, Emerson. Beleza, filho? É. E o Thales Augusto perguntou se você pode bater essa manteiga aí na garrafa PET. Pode, só que você vai ter um problema aqui, ó. Você tá vendo aqui que no final, a gente fez a terceira lavagem. Até aqui você vai bem. Uhum. Depois, como é que você vai tirar a manteiga lá de dentro? É verdade. Como é que você tira? Ah, mas tem uma solução. Você pode cortar a garrafa PET. Pode cortar. Pode sim. É porque o Tenkin tá meio exausto. Aí o Tico Tec não tá funcionando. Você faz a garrafa PET e depois você corta, né? A garrafa PET tem até uma dinâmica boa pra você sacudir. É, é verdade. Olha lá. Top do top, filho. Aqui, ó. Ó. Viu? Né? Agora eu vou tirar pra uma vasilha aqui. Só vou pegar aqui um recipiente. Tem como se ficar só você aí? Pra quê? Porque eu vou levantar. Então, deixa eu te falar. É, ó. Sabe ali embaixo onde você tá vendo você pequenininho? Hã? Você vai clicar naqueles três botõezinhos lá do lado do microfone. Não, não é ali, não. Não, sou. É aqui. Embaixo tá escrito assim, ó. Parar câmera. Ah, parar câmera. Isso. Aí eu sumi? Você sumiu. Só dá pra ver o que você tá falando. Eu sumi, sim. Mas por que você não quer aparecer? Você tá de... Eu tô de pijama. Ah, você tá igual aqueles caras do Jornal Nacional? É, eu só tô com a blusa de trabalho pra cima. Pra baixo eu tô de shorts, de pijama. Vamos ver se tem mais perguntas aí. Eu vou perguntar não. Ó, Raízes, Rocha, tá dando boa noite. Tudo de bom. O Thales perguntou boa noite. Abraços. Mas pergunta, pessoal, tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Você aí do YouTube, você aí do Facebook. Pode perguntar aí, tem que ir. Oi? Tô voltando já, tá? Tá. Tô só tentando limpar o chão aqui pra não apanhar depois. Mas manteiga é isso mesmo, gente. Manteiga é o top do top. Eu tenho que ir voltando aí na área. Agora eu vou tirar aqui. Ela já tá pronta agora? Não, agora... Basicamente tá quase. Agora a gente vai pôr sal. Mas se a pessoa não quiser pôr sal, já tá coba criada. Entendeu? Olha lá. Ah, sai um pouquinho de leiteira aqui. É bom que eu tiro. Tá vendo? Aham. Aham. Nossa. Que isso, gente. Vocês vão ver um negócio desse aqui? Pega o croze. Pega o croze. Pega o croze. Olha. Tá bacana. Tá muito bacana. Muito bacana. Olha lá. Hã? Uhum. E deu muita manteiga em comer de creme. Meili, não que eu botei mais um pouquinho do outro. 600 ml. Deu mais de 200 grãos de manteiga aqui, ó. Né? Uhum. Uhum. Oh! O que é isso? Tem mais aqui, pé. Mas é verdade. Parece mágica. É, não é? Uhum. Vamos ver aqui. Aqui é tudo esquematizado. Nada improvisado aqui, não. Aqui é tudo... Aqui é tudo improvisado. Profissional. Tudo profissional. Nada improvisado. Vamos pegar mais manteiga aqui. Não, e o legal, sabe o que é? É que é fresquinha, né, velho? Fresquinha. Foi feito agora aqui, ó. Ó. Ai! Manteiga nos olhos, manteiga nas caras. Eu que tô vendo aqui pela câmera, parece sorvete. É top do top. Vocês não têm noção. Tá parecendo sorvete de creme. Olha lá. Tá vendo? Uhum. Ó. Vou mostrar aqui, ó. Ó. Top, né, top? Top. Agora a gente vai pôr o salzinho aqui, ó. Agosto. Tá? Esse é o momento de pôr o sal. A gente não põe o sal no creme, não. A gente põe o sal aqui, ó. Beleza? Beleza. E como eu falei que a gente vai fazer um coba criado aqui, ó. Chama churrans. Chama churrans. Tá vendo? E essa manteiga você vai usar pra pôr no peixe? Você não separa um pouquinho? Não, a do peixe é do alecrim, já tá pronta. Ah, tá. É porque tem que dizer... Caso não desse certo, que eu tinha certeza que ia dar, a gente já tinha manteiga pronta, entendeu? É, mas ao vivo tudo pode acontecer, né? Essa aqui a gente vai pôr amanhã no churrasco, na linguiça. Porque o nosso churrasco é de linguiça, porque a carne não tá podendo. Mas a manteiga vai bem com tudo. Com linguiça, com carne, com frango, com coco. Eu posso usar essa manteiga que você tá fazendo aí pra, por exemplo, eu quero fazer um omelete. Aí eu vou usar pra ali fazer aquela base pra fazer o omelete, eu posso usar essa manteiga. Também. Pôr na batata, assim, pra fazer batata brilhada. Camarão. Camarão, ó, tudo que você quiser. Comer pura. Eu adoro comer manteiga pura. Não, será? Ó, manteiga é top, senhor. O nego falava que manteiga fazia mal. É mentira. Olha lá, o João Carlos Batista tá assistindo lá do YouTube, do Facebook, perdão. E ele tá perguntando se vai ter churrasco amanhã. Então pode convidar ele que ele vai estar em Juiz de Fora. Churrasco de linguiça. Vai ter. Vamos testar a nossa receita. Amanhã vamos entrar ao vivo de novo pra mostrar, então, pra galera. Aqui, olha como é que tá. Tá dando pra ver os chamichurres no meio da manteiga? Tá bastante. Não tá top? Top. Onde você acha isso aqui? Não acha, filho. Só não tem quino. Só não deguste quando tem quino. Aí, ó. Galera, manda pergunta. Vocês estão muito tímidos. Vocês estão muito tímidos. Eu achei bem fácil fazer manteiga. Achei bem tranquilo. É, eu acho também que não tem muita pergunta, porque é muito fácil, né? Muito fácil. Mas é porque o Tenkino ensinou e eu não tô aparecendo. Mas também vocês não querem ver o nosso. Querem ver a manteiga? É porque o Tenkino ensinou... Aí, viu como é que eu já fiquei mais forte, mais esbelto com essa bateção? O Tenkino também ensinou os pulos do gato tudo, né? Ensinou os segredinhos tudo. Não ficou de... Agora, só uma dica caseira. Não sei se você consegue me dar essa dica caseira. É, pra eu pegar o leite e transformar em creme em casa, eu não tenho nada que eu possa fazer? Ou tenho alguma coisa na batedeira? Não, é difícil. Você tem que ir separando a nata, né? Mas se for leite de caixinha, não dá nata. Aí você não tem como conseguir creme, não. Mas se eu tenho uma fazenda pequenininha lá... Aí você deixa o leite na geladeira, a gordura vai subir, entendeu? Aí você pega uma concha, vai tirando a gordura e vai guardando. Você pode guardar por uma semana o creme. Até mais. Entendeu? Quando você juntar uma quantidade boa, você vai lá e bate. Bom, bom. Olha só. Tá parecendo um sorvete de creme? Tá. Com flox. Com flox. Top do top do top. Então, gente, essa aqui já tá pronta. Tá? É só você enrolar ela num plástico depois aqui, do jeito que tá aqui, pra ficar legalzinha. E aí você... Nós vamos tirar aqui pra colocar o nosso peixinho. Vou montar aqui agora o nosso full design. Ó. Pô, ficou legal essa câmera assim. Eu não apareço. Aparece só o meu... Barriga. Pelto malhado de bater manteiga. E vocês podem ver aqui o funcionamento. Eu só vou fechar a câmera mais um momento, porque eu estou desprevenido. Eu achei que hoje o jornal seria só daqui pra cima. Entendeu? Já estou voltando. Onde que eu fecho aqui? Embaixo. Isso. Enquanto isso, vai vendo se tem pergunta aí. Tem nada. Tá parado, pessoal. Acho que tá sabendo tudo de manteiga. É, né? A Isis falou que tá dando pra ver sim, direitinho. Tá? O João Carlos pediu pra mandar um pouquinho pra casa dele lá também. Isso tudo tá rolando aqui no Facebook. O Facebook tá bombando. Uhum. Uhum. Deixa eu arrumar um esquema aqui. De eu não me queimar. Foi sendo o prato. Olha lá. Olha o peixinho que eu vou criar, né? É. Que peixinho é esse aí? Esse é tilapa. Tilapa. Sabe o que chama tilapa, né? Por quê? Ah, não. Foi a tilapa que eu falei. Tia lápia, né? É. Não, eu já contei essa história. Da lápia, que era a tia do menino. Aí a lápia sempre levava um peixe. Ele não sabia o nome do peixe. Aí toda vez o menino falava assim. Mamãe, eu quero o peixe. Mas qual o peixe que você quer, filho? Eu quero aquele peixe da tia lápia. Uhum. Aí chegou aqui, né? Nesse top aqui que eu faço no forninho. Ó. Olha lá. Deu pra ver? Deu. Bota mais um pedacinho aqui pra ficar. Tá bem bonita essa tia lápia. Tá quente. Olha. Deixa eu fechar aqui. Eu não posso levantar. Nossa, aqui é a mão. Tia lápia. Tia lápia tá quente. Uh. O que que eu vou fazer de coba criada, gente? Tem que ter coisa diferente. Tem que ter coisa diferente. Tem que ter coisa diferente. Tia no coba criada. Vamos fazer aqui, ó. Então vamos lá. Voltei. Olha lá, ó. Tia lápia. Vamos colocar aqui. Vocês querem uma pimenta coba criada? Essa aqui, ó. Lá de Guarani. Essa é top do top, hein? Uhum. Aí você fala, você tá aqui, né? Você vai pôr pimenta no peixe? Não, aqui, ó. Aqui, ó. Isso chama... Vai aprendendo aí. Full design. Olha lá. Full design. Tá vendo? Full design, ó. Pra quê? Até full design, filho. Full design, aqui, ó. Ó. Olha lá. Não ficou muito mais coba criada assim? Se a pessoa gostar da pimenta, ela vai lá e... Engolota isso na pimenta. Se não gostar... E o azeite? Azeite... Pra azeite com manteiga? Não, mas o azeite é só o full design. Ah, tá. Porque... Não, é só aqui, ó. Ó. Tchu 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 tchu. Ó, ó. Vai aprendendo aí do Takekine, que aqui não é só fazer manteiga, não. Takekine é coba criada também na gastronomia, filho. Agora que vem o tchan do tchan, da nossa manteiguinha de alecrim. Aqui, ó. Tenkini Tá vendo os alecrim? Tá Tenkini Cada vez mais tem mostrado Que a gordura do leite Na sua estrutura ali dentro do leite Como ele é, saindo da vaca É uma gordura cada vez Ela mostra ser saudável Saudável Reduzindo o evento cardiovascular Melhorando HDL e colesterol No sangue Essa molécula Ela é modificada nessa formação Da manteiga Ou eu carrego os benefícios Da gordura do leite Quem tá perguntando É você? É, sou eu Porque você falou um negócio de cardiovascular Não sei o que O negócio tá cova criado É o seguinte Manteiga Era vilã Nos anos 80, não era? Era E o leite Pode comer manteiga E manteiga Entope as veias do coração Aí foram fazendo as pesquisas Foram vendo que não tem nada disso Não Inclusive Porque a manteiga Essa gordura É Ácidos graxos Tem ácidos graxos Que reduzem até o colesterol São benéficos Para a saúde Depois eu vou botar aí Para quem tiver mais interesse Aqui tá vendo que eu tô colocando Tá derretendo, né? Tá sentindo o top do top? Tô Top do top Fih Aqui, ó Pode comer manteiga, galera Pode comer manteiga Oi, Vitor Boa noite Tem peixinho te esperando aqui Ah, tem que ninho Ó Agora É o momento Da degustação E aí, pessoal É o seguinte Como a gente prometeu Para vocês Tá aqui A nossa tia lápia No forno Sem fritura Com Os Top do top Do food design E a nossa manteiga Que a gente fez aqui Manteiguinha Essa aqui É com chimichurris Do churrasco E essa aqui É com Alecrim Que eu fiz Mais cedo Que é a nossa Tiláper E aí, eu vou falar Para vocês Muito obrigado Participar desse degusto Com Tenkini 02 Aparece aí, Tenkini A gente não tá te vendo, não Aí Pra eu aparecer Eu tenho que tomar um Um golopes Aqui no meu leite integral Vai ter programa Semana que vem Quarta-feira Ah, semana que vem É quarta-feira, hein Por quê? Porque é especial Eu consegui Uma entrevista De deguste Top do top Com doce de leite Coba criada Do Coba criada Vou colocar daqui a pouco Para vocês lá Vocês vão ficar curiosos Com o doce de leite Tem que ir Com o doce de leite Tem que ir Só vai saber A hora que eu postar E a hora que eu postar Vocês vão saber Coba criada Coba criada Então vai ser quarta-feira 20 horas O nosso deguste 03 Beleza? E tá bombando O nosso deguste, hein Cada vez É porque o 1 É o 2 É o 3 É o 4 É o 5 É o 6 Até chegar nos milhões Se Deus quiser Eu dependo de vocês Por que eu olho pra baixo Eu olho pra cima Ninguém tem que olhar ali Ou tem que olhar aqui A câmera É É porque meu óculos tá torto Eu vou fazer um óculos novo É Você conseguiu tirar a carteira? Não, tomei pau Mas eu vou fazer um óculos novo É Então é o seguinte Eu dependo de vocês Para curtir Compartilhar Clicar no sininho Mandar avisar Quando tem que estiver ao vivo Curte Clica aí Porque aqui vocês viram Que é tudo amador Mas não é amador Desoneado não É amador de amor A gente faz com amor A gente faz com coração Pra vocês Então é o seguinte A manteiguinha Coba criada tá aí A tilápia tá aqui E agora eu mereço Porque o Tenkini Ralou pra fazer essa manteiga Fih No A cocrância A cocrância Vamos fazer o seguinte Quem gosta de manteiga Curte Quem gostou do vídeo Compartilha E quem gosta de peixinho Faz um comentário aí Fala mais alguma coisa Pergunta alguma coisa Pra gente poder responder E vem cá Pra você provar Abandona o seu posto Abandona o seu posto aí Vem cá Gente Muito obrigado Coração A gente vai tá aí Semana que vem Quarta-feira de novo Obrigado Carol Obrigado Cândido Obrigado Tô falando do YouTube Gente Que eu não tô no Face Tá Obrigado Pessoal que tá aí com a gente Bom bom Eu já subi outras Outras coisas lá Vem cá É porque eu ia explicar Sobre os grovos de gordura Mas Vem cá pra você aparecer aqui Vamos achar que é fake Vem cá Você tem vergonha Você tá aparecendo lá Vou aparecer aqui É como criado Ou como criado Muito bom Top de top Galera Tilapa boa Fiquem com Deus Aquele abraço Muito obrigado Muito obrigado Por curtir o Tenkini E até quarta-feira Se Deus quiser Dá aquele alô final aí Do seu estúdio aí Eu vou mandando A minha tilapa aqui Boa noite então gente Até quarta-feira Juliana Tava aqui com a gente Também no YouTube Como é que é? A Juliana também Tava aqui com a gente No YouTube Porque eu não consigo ver o Face Manda um abraço Pra galera do Face aí Um abraço galera do Face Até quarta-feira Quarta-feira tem mais Deguste com Tenkini Muito gostoso Tá top Muito bom Manteiguinha feita em casa Parece mágica Muito bom Um abraço Tchau Tenkini Obrigado